Vamos assistir uma luta de profissionais de Luiz Caetano da Silva de Campinas contra Valmir Rosário aqui de Praia Grande, São Paulo. Aí o árbitro é o Larinhas, uma grande luta que vocês vão assistir de dois grandes profissionais, hein? Já tem luta de Valmir Rosário, que está aí, e de Luiz Caetano também no canal do YouTube Magia do Boxe, o canal do boxe brasileiro. Se inscreva, compartilhe, assista as lutas e dê seus comentários das lutas do Caetano e do Valmir também, né? Dois grandes profissionais que fizeram excelentes carreiras aí, foram campeões brasileiros nas suas categorias, agora estão se enfrentando aí, depois de um bom tempo. Luta de oito rounds e meio médio ligeiro. Grande canhoto aí, Luiz Caetano, hein? Muito bom. Vamos deixar o seu joinha aí nas lutas que vocês estão assistindo, que é muito importante. Quanto mais a gente estiver assistindo, melhor. Pede pro pessoal aí, amigos, familiares, assistirem a luta aí no canal do YouTube, se inscrever no canal pra gente continuar postando luta de vocês aí. Calção branco, Luiz Caetano, campeãs, calção negro aí é o Valmir Rosário de São Paulo aí. Dois grandes lutadores, hein? Grandes lutas, grandes combates, fez Luiz Caetano, assim como o Valmir Rosário. Fez várias lutas na Argentina, foi carregado lá pelos argentinos no estado de futebol, depois de terminar a sua luta. Um grande atleta, hein? Com as pequenas falhas aí na fita, é uma fita antiga, recuperada, mas dá pra ver legal, tamanho mais de boa. De vez em quando é uma falha, mas tá tudo bem. Valmir Rosário assimila bem os golpes, bem fechadinho. E Luiz Caetano vai tirando os seus golpes em sequência. Primeiro round. Vamos ao segundo round. Tudo pronto. O Rosário Caetano ganhou o primeiro atalto, o primeiro atalto, o primeiro atalto, o segundo atalto, o segundo atalto da rua. Eu vi, né, pra cima, o Rosário Caetano, ó. O primeiro atalto, a bola de dor, o segundo atalto, o segundo atalto, o primeiro atalto da rua. O primeiro atalto da rua, hein? É. Vai lidando. A resistência do meu direito. Ele fez essa colocarem em cima? Estava tendo um custo, como a relação dos direitos do Caetano Silva. Ó. O primeiro atalto da rua. Ele também está dentro de direitos. O trabalho com a direita vai dar a guarda do Rosário, ele coloca a direita esquerda, com a decisão, vai acertar na vestitura, e ela trabalhando com o outro, e nós também a guarda aberta em cima, eu não vi o Rosário. Porta direita esquerda, forte do meio. A ver, os dois são bons votadores, uma vez destacando o pedido da roupa, o Luiz Caixão Silva, que é bom e prevista. O clube do Rosário, tudo isso aqui, guarda bem, está sempre bem posicionado para a CMD. Embora quando solta o troca, hoje pelo menos ele não está com muito boa contaria, vamos nos mandando em distância. Tem muita iniciativa o Caixão Silva, e boa equipe também, por final. Olha como ele trabalha na vestitura. O trabalho bem feito na vestitura, não há que aguentar. Trabalha muito bem o Luiz Caetano, aliás, a vestitura de Rosário. Olha como ele trabalha em cima, toma, cara em baixo, opa! Ele está pegando, e o que ele tem que fazer, é tomar esse ativo para evitar que o Caixão Silva fica absolutamente à vontade. Trabalhando em cima e trabalhando embaixo. Ele já tem mais de 50 segundos, nesse assalto. Olha esse aqui, essa mão do Caixão. Duas vezes, embora sua direita, presa, pelo Luiz Caixão. O ginásio onde está realizando a luta é o CMTC Clube em São Paulo, bem antigo mesmo. Essa luta tem uns 30 anos atrás, hein? Vamos ao terceiro round. Luiz Caetano, calção branco, calção negro, Valmir Rosário. CMTC, o local da luta, CMTC Clube. E se realizou vários combates de amadores e profissionais na época. Tem que afogar isso. Vou ter os profissionais para você, o nosso profissionais. Agora, direto no final do CMTC. No final do CMTC, como é que se transformou no período de alguma coisa? O qual é o preferido, né? Para os voceadores. Primeiro, você tem amadores e profissionais. E ao sábado, profissionais e amadores. Olha o trabalho outra vez, ali, do Caixão Silva. Valmir Parando, tem um vazamento nas cordas. Tem que ter um vazamento duro. Vem colocado no final, pode pegar o Caixão Silva. Ele vem para cima. Está muito à vontade, né? Joga o vazamento na fechada, ó. O vazamento na fechada. Liga uma esquerda no pígado. Contra a volta do Rosário. Joga a direita contra a cabeça do Caixão no Rosário. Três outra vez aqui nas cordas. O Rosário. Vamos mostrar a volta para o Santos da Plata. Como você vê. Olha a esquerda do Caixão, que já vem duas vezes. Mas é valente o Vovir Rosário. O garacinho valente. O que é que o irmão foi que faz a iniciativa? Você já demonstrou que quando isso acontece, ele demonstra recurso. Olha a esquerda do Caixão e o Caixão de novo. O Caixão consegue dobrar outra vez o Vovir Rosário no próprio forno. E agora? Faz trinta segundos para ele aguentar essa salva. Tudo gostado de uma vez que na frente. Agora a direita, no baixo, e queijo no pígado. Obrigado. É para cima do Caixão. Está parado ali. É um contestou. Demora noventa por cento do seu posto. Sempre aqui dentro da guarda do Vovir Rosário. E aguenta a barbaridade, hein? Ele só vai ter tramado na estrutura, onde já está tudo vermelho. . 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 está jogando em cima da canhota agora, do, 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 do Caetano, não está rodando muito pelo outro lado, não, fica longe do lado de ação. É, é. Ainda quebrada, o enganamento do Rosário, a cabeça puxada para baixo pelo Caetano. Observação para mim. Para a esquerda, a porta e no meio. Abreta aqui no bar da mesa, de novo, o Marvio Rosário. Vai fechando um pouco mais a luz da mesa, em branca, do Caetano Silva. Com essa facilidade, ele ainda está muito bem no trabalho, muito bem no meio. Ele consegue levar o centro para as costas do Marvio Rosário. E aí ele trabalha com o pé embaixo, em cima. Tirado de esquerda, direto de esquerda. E vai tomando o seu porto, até que agora ele ganhou os quatro assaltos. Sempre com uma diferença de 10 a 9, E um dos assaltos, inclusive, com 10 a 8. Esse é o quinto assalto na luta. O que é na categoria de meio-médio? É o médio-lidero. Outra esquerda, a porta, a gente fala o Marvio Rosário. Não, não tem a gente que tem comprado. Ele joga a esquerda, o estilo do Caetano é muito bom. Perfeita a noção, que não se luta a volta do Caetano, hein? É um inquilinista, abridor, básico. Tem boa defesa, parte com a base afetada. Ó, ele bate no município e não tem a esquerda, protegendo o outro. Oube-se essa. É difícil, né? A preocupação de luta, quando ele recebe, as calemáticas de copo, que ele ficou em cima, Aquele que está debaixo, você gosta de ser um acertado, ele faz um acertado, ele faz um acertado, ele faz um acertado. Mas, de qualquer maneira, complica também, porque ele passa aqui um alvo fixo, sendo parado. Fica fácil. Para o participador do atendor. É difícil, não consegue trabalhar, Valmir Rosário. E são todos os distantes, desde que alguém do assalto, segundo algum, vai ganhando de novo o Caetano Silva. O sexto assalto da luta, doente Caetano Silva e Valmir Rosário. Boa profissional da Valmirante, direto do ginásio, o time de terça para você. Boa profissional da Valmir, doente Caetano Silva e doente Caetano Silva. E esse aqui, colocado o meu nome esquerdo também. O time da Valmirante, ele apanhou uma varidade sem vai saldo. E agora parte para cima do Caetano. Grande estreno mesmo, hein. Pode parar, se parar o Caetano accordingly na luta, ó. Ó o campireiro de novo ali, ó. Vamos ver que ele gosta. Agora lá a gente vai dar separação, para que ele possa voltar para o centro winch. Agora a direita está bem boa, está jogando a direita sobre a guarda, direita, o caixão não gosta de ter um grafo por aí. Embora está golpeado muito, quando eu estou passando para a gente pintura, o guardado parece que não perdeu o poder de corte não, de pegada. Aí vem ele, o que eu tenho que fazer é não parar, se parar, é que o brasileiro trabalha em qualquer negócio. Eles estão dando tudo, é claro, porque a maluca classificatória pela decisão do título brasileiro, são as turmas amadas, vão dar para a diretatura que foi para a cabeça do Caixão, mas são essas coisas que a gente tem que ter que sair, muito avalado. Mas é batendo, pelo menos é barato que ele consegue evitar a segurança do Caixão do Silva. Ele batendo também não recebe, né? Claro. É isso que ele tem que fazer, eu posso levar mais o ar, já que o Caixão do Busta fez, faz o pedro para frente. Olha, esquerda, a dobra do braço, vira o braço? Olha, esquerda, o bíblor, a dobra que vai para o braço? Tô, o bombo está aqui no assalto. Esse é o meu último assalto. . 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 A esquerda é baixo, de novo a direita é o baixo, a direita é o baixo, a esquerda tentando complementação em cima, reage ao Rosário. O propósito é discutível que a vitória será do Caetano Silva. Neste último distante, o assalto é o número 7, e o próximo está mais ressalvo, o amigo Rosário, vai ter que ganhar o bom no caos. A dizer que as coisas vão aí, ele é quem tem que tomar cuidado para não perder pela via rápida. Ele sente, eu acho que é exatamente isso, para não perder pela chamada via rápida. O selva direita contra a cabeça, está fazendo o Caetano de novo. Essa não faz o peso para frente, o Rosário esquece do lado. Cleitinho, a vitória é da separação. Mais 30 segundos para terminar o período com o assalto da luta. Dois Caetano Silva, o Fabio e o Rosário. O cara é direita contra o Caetano, ele sempre vai para trás e divide o impacto, divide o impacto. A vencer da rua, o direita também, falta a sequência para o Fabio e o Rosário. Estamos aí no último round, uma luta de oito rounds. É uma eliminatória entre os dois, para ver quem é que vai disputar o título brasileiro. da categoria. Exatamente. 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 É uma eliminatória entre os dois, para ver quem é que vai disputar o apoio. É uma eliminatória entre os dois, para ver quem é que vai disputar o seu apoio. Exatamente. 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 E aí... brasileiro da categoria. Terminou a luta. Parabéns aos dois lutadores e grande luta. 78 a 74 para Rússio Caetano. 80 a 76 para Rússio Caetano. 70 a 80 para Rússio Caetano, vencedor da luta. Parabéns ao homem rosa. Fizeram uma grande luta aí, hein? Parabéns aos dois.